Música Olá, está começando o Dia de Campo na TV. O programa de hoje vai falar sobre o sistema Biobed, tecnologia desenvolvida pela Embrapa para o tratamento de agrotóxicos. Vai ficar por dentro também das mais recentes novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias e saber o que muda na legislação para a produção de sementes de soja no quadro Sempre em Dia. E agora, no quadro Repórter em Campo, conheça o Carijo, uma técnica artesanal de secagem da erva mate. Acompanhe. Música O anfitrião foi seu Nilo Schiavon. Na propriedade situada na colônia São Manuel, participaram em torno de 40 estudantes, vinculados a instituições como a Embrapa, a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Esse mutirão que a gente está trabalhando aqui partiu de uma ideia antiga, já que a gente tinha, né, de fazer, de fazer esse trabalho com os alunos, né, das universidades, como a FURG, a Universidade Federal, a KVG, também tem gente, pessoas, né, e fazer esse trabalho conjunto, deles nos ajudar, hoje no caso, a implantação de um sistema agroflorestal e também a produção do Carijo, né, e produção da erva mate. Nós estamos aqui reunidos para um fim de semana onde a gente vai implantar essa área de SAF que vocês estão vendo aqui atrás, com acássia e citros e mudas nativas, e vamos fazer a secagem, a colheita e secagem pelo método tradicional da erva mate que se chama Carijada. Os saberes populares e científicos foram compartilhados numa grande troca de experiências entre alunos e o produtor. Qual disposição aqui são as linhas, você é de... Quatro, quatro por cinco. Quatro, a linha... Cinco de linha e quatro entre plantas. Aí, entre plantas, entre a citros, né? Entre os citros. Aí, no meio, você está botando o valor nativo. Aí, no meio, tem a mesma coisa aqui lá, o processo, né, uma área de grande porte e, depois, no meio, as pequenas. Uma técnica agroflorestal, né, onde a gente dispõe, em partes pequenas, a madeira, fruto da poda seletiva que a gente fez aqui no sistema agroflorestal, e no chão, com o intuito de os nutrientes, da matéria orgânica que está incorporada nessa madeira, que ficou anos, na verdade, fazendo isso, ela vai, paulatinamente, voltando para o solo e, assim, fechando a ciclagem de nutrientes do sistema. Para nós, agricultores, que é muito interessante, porque eles vêm com a parte técnica, né, de todo esse trabalho. E eles se apropriam da parte teórica e da prática aqui na lavoura, né? Então, é muito interessante essa troca. A gente vê que a universidade é um lugar onde as coisas ficam muito no teórico, muito na abstração e, dificilmente, nós vemos mesmo a realidade, nos deparamos com os problemas. E aí, a partir daí, fazer os mutirões, tem sido momentos de grande aprendizado, porque a gente consegue se deparar mesmo com os problemas que eles passam, com a realidade da vida do campo, do manejo dos sistemas de produção. O que que eu digo, por exemplo, quando é que eu olho para ver como é que está o pomar, a questão do nitrogênio, mês de março e abril. Depois de conhecerem a propriedade da família, os estudantes iniciaram a coleta de material para a montagem do giral. Mas você sabe o que é carígio? Carígio são armações de varas, como estas, onde estão depositados os fardos de erva mate para serem crestados, ou seja, para serem levemente queimados. E é o processamento através desse tipo de método que nós vamos conhecer com os estudantes a partir de agora. O carígio é normalmente feito com materiais locais, que existem em torno ou próximos à propriedade, com madeiras específicas, taquaras. E o que acontece é que se põem as ervas em feixes compactadas, assim, em formato quadrangular em cima da estrutura, onde embaixo se coloca um braseiro, uma brasa, onde se cuida, como sete ou nove horas, assim, direto, seguido. E essa erva fica defumando, né? Ela é seca. Durante toda a noite, o fogo embaixo do carígio foi mantido aceso, sempre cuidando para que as chamas não fossem fortes demais e nem apagassem. E no dia seguinte, esse trabalho aqui, ela é batida e depois estruturada, normalmente em soque, no pilão. Esse sistema de secagem da erva mate é uma herança da cultura indígena guarani. E é um evento festivo também, né? Acarijada, é um momento em que as pessoas se encontram, passam a noite toda, contando histórias sobre erva mate ou sobre seus trabalhos. Antigamente, a produção de erva mate era extrativista. Os produtores apenas extraíam a matéria-prima da natureza, sem repor o que colhiam. E isso quase fez com que a planta desaparecesse da região. Aqui nós, dentro da propriedade, a gente tem preservado muito isso aí. E com a transformação do nosso trabalho de produção orgânica, a gente conseguiu que a erva mate viesse a ser reproduzida dentro da propriedade em grande quantidade, né? De mudas novas, de mudas já em crescimento, né? Que o passarinho está fazendo para nós. Isso aí é muito interessante, né? Porque a gente tem um produto extra dentro da propriedade e que venha a ser um produto que vai ser beneficiado daqui para frente, né? Com esse trabalho que está se iniciando hoje. Tomar um chimarrão de erva de carígio conquista pelo sabor diferenciado e exótico. O gosto defumado ocorre em função da forma como as folhas são secas. Técnica diretamente ligada às origens e cultura dos antepassados de quem vive no estado. Assim, eu gosto muito mais de uma erva feita nesse processo. Acho que depois que tu toma o chimarrão, assim, quem gosta de mate, né? Toma um mate feito num processo artesanal. Percebe a diferença, assim, e não dá vontade de tomar o convencional, né? Essa proposta de mutirões em pequenas propriedades faz com que os alunos consigam interagir diretamente com os produtores. É a realização da ciência a partir da prática. A minha proposta de trabalhar em escola, né? Eu vou ser educador. E ela tem que partir da prática, assim. E o curso de educação do campo, ele vem trazer isso. Vem trazer essa proposta de tu partir a ciência a partir da prática. Significando o trabalho também, que é uma coisa... A gente vai pensar em trabalho, o que é trabalho, né? Trabalho é a nossa vida, o que a gente faz dela, onde a gente bota a nossa energia. E aqui é um baita exemplo de um trabalho que significa de verdade, né? E isso eu levo pra minha escola, lá pro meu trabalho, pra levar com meus alunos depois, né? Então, cada grupo, a partir das perspectivas e do olhar que a gente tem desse momento aqui, a gente vai experienciar e trabalhar em cima de outras ideias, né? E a aproximação dos pesquisadores, dos estudantes com os agricultores e o nosso repensar enquanto consumidores. A agroecologia, por ter esse caráter participativo, proporciona espaço de reflexão multidisciplinar e ainda possibilita o resgate de espécies e de diferentes tipos de produção, que, aos poucos, vão se perdendo no tempo. É por isso que a agroecologia, acima de tudo, estimula o aspecto social e humanístico em diferentes esferas de atuação. A agroecologia, acima de tudo, estimula o aspecto social e humanístico em diferentes esferas de atuação. E no quadro, o minuto do livro, conheça mais uma publicação especial com a marca Embrapa, que separamos pra você. O livro Água, Desafios para a Sustentabilidade da Agricultura, trata de assuntos atuais e futuros relacionados ao impacto da agricultura e das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos. Dividida em nove capítulos, a publicação aborda, entre outros assuntos, temas como a dinâmica do uso da terra e suas implicações nos recursos hídricos, além de apresentar estudos em bacias hidrográficas experimentais. Para adquirir o livro Água, Desafios para a Sustentabilidade da Agricultura e outras publicações, acesse o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, embrapa.br barra livraria. E agora, na primeira reportagem, conheça uma nova opção para a disposição final de efluentes contaminados com agrotóxicos, o sistema Biobed. A produção de alimentos é um grande desafio para o produtor. Para plantar e colher frutas, grãos e vegetais com qualidade, ele precisa vencer vários obstáculos. Por exemplo, a ocorrência de fenômenos da natureza indesejados, como muitas chuvas ou geadas, que podem afetar a produção. Ele também precisa controlar o ataque de insetos e doenças, que poderão reduzir a quantidade e a qualidade dos produtos agrícolas, consequentemente, a rentabilidade da atividade. Ao comprar um alimento na feira ou no supermercado, o consumidor muitas vezes não percebe todo o empenho e as dificuldades que o homem do campo precisou enfrentar para entregar aquele produto. Bom, o nosso município é um município essencialmente agrícola, nós temos os grandes produtores de maçã, inclusive o município é o segundo maior produtor de maçã do Brasil, e nós temos também uma grande produção nas pequenas propriedades, na agricultura familiar das pequenas frutas, onde nós temos uma grande necessidade, digamos assim, em função das demandas da produção de alimento, e hoje com as questões de pragas e tal, é essa necessidade da utilização de agrotóxicos. A realidade do município de Vacaria, que fica na região dos campos de cima da serra do estado do Rio Grande do Sul, representa bem a situação dos municípios essencialmente agrícolas. Hoje, a população mundial é de 7 bilhões de pessoas, e segundo estimativas, em 2050 serão 9 bilhões de pessoas. Para que os alimentos cheguem a todas as mesas, é indispensável o uso de insumos químicos, que permitem a produção em grande escala. Como profissional que trabalha na área de manejo de gás de pragas, eu vejo que a cada dia nós vamos ter mais desafios, tanto no manejo de insetos, no manejo de doenças, no manejo de plantas daninhas. Por várias razões. Nós estamos vivendo hoje um momento de mudanças climáticas, nós temos cada vez mais pragas invasoras que vêm de outros países e atacam os nossos cultivos. Por isso eu entendo que, embora a pesquisa busque cada vez mais tecnologias de origem biológica, o uso de produtos químicos ainda é uma ferramenta fundamental e vai ser no futuro. Nós não podemos entender uma agricultura do futuro sem o uso de produtos químicos. Então o nosso desafio é justamente esse, usar esses produtos químicos com racionalidade e preservando o meio ambiente. Uma das grandes questões a ser resolvida é o que fazer com os restos de produtos que ficam nos pulverizadores após a sua aplicação e com a água utilizada na sua limpeza. Preocupado com o descarte incorreto dos restos de agrotóxicos e com a possível contaminação do meio ambiente, o pesquisador Luciano Gebler foi atrás de alternativa. Quais foram os sistemas que você identificou com os melhores resultados na sua pesquisa? Os melhores sistemas sempre foram aqueles que trabalhavam com meios naturais. Então, basicamente, o uso da biorremediação, que é o uso da vida natural que está no solo, presente no solo, atacando os restos de agrotóxico, que é o que acontece na natureza, o que acontece em uma área agrícola, em um pomar, mas com a aceleração desse processo através de uma alimentação desses fungos e bactérias ou com condições ambientais melhores. Então, esses reatores, chamados de biorreatores, foram a solução encontrada em viagens no exterior, principalmente em países da Europa, da onde nós trouxemos a ideia do biofiltro, que foi conhecido na Bélgica, o fitobac, que foi desenvolvido na França, e o predecessor de todos, ou seja, a mãe de todos, que é o chamado biobet, que foi feito, desenvolvido na Suécia. O biobet Brasil, qual é o diferencial que ele tem com relação a esses outros sistemas? Cada sistema, ele teve que ser adaptado às suas condições ambientais ou às suas principais culturas. Como a condição da Europa é muito diferente da condição brasileira, nós tivemos que estudar o que afetava, basicamente, o funcionamento dessas bactérias, desses micro-organismos, desses fungos, que atacavam os agrotóxicos. Sendo assim, o biobet Brasil, ele é baseado quase que exclusivamente no sistema sueco, porém, usando uma ideia que foi agregada da Inglaterra, que é a impermeabilização do sistema. Então, na Suécia, não existe impermeabilização. Você tem um fluxo de água que passa pelo substrato e desce pelo solo, ele é infiltrado. Já na Inglaterra, isso é proibido pela questão de legislação ambiental. Como aqui no Brasil também, nós não podemos correr esse risco por conta da nossa legislação. Então, nós usamos toda a ideia do biobet central, do biobet sueco, com a ideia da impermeabilização. Como aqui nós temos um ambiente muito mais quente do que lá, e muito mais úmido, muito mais chuvoso, nós tivemos que trabalhar com uma profundidade um pouco maior. Então, eles trabalham com uma profundidade de 40 centímetros a meio metro, enquanto que nós aqui tivemos que chegar a quase um metro, 80 centímetros, um metro de profundidade, para ter essa eficiência de manutenção da cama biológica. Porque senão, nós teríamos que trocar o substrato muito rápido. Eles lá trocam a cada dois anos. E nós aqui, com esse aprofundamento, nós podemos chegar até um ano e meio. Então, essas foram as principais mudanças. E veja na segunda reportagem como é o funcionamento do sistema Biobet Brasil, uma tecnologia que acelera a degradação natural das moléculas de resíduos líquidos de agrotóxicos. Confira. O Biobet Brasil é uma alternativa ambientalmente segura para tratar os restos de produtos que ficam no pulverizador e o volume líquido resultante da sua lavagem. Eles são recolhidos onde são executadas as atividades com os agrotóxicos e o manejo do equipamento. Aqui estamos numa estrutura básica. É uma dimensão maior, focada para propriedades maiores, o que não impede que o pequeno produtor use a mesma filosofia em estruturas menores, volumes de 200, 300, 500 litros, podendo usar recipientes como tanques, caixas d'água velhas ou novas, onde ele vai usar esse mesmo princípio, essa mesma configuração. Depois que você tem a impermeabilização do buraco, a impermeabilização do solo, você faz o preenchimento com o substrato, que também pode ser chamado de biomix. Nessa sessão que vocês estão vendo, essa estrutura foi feita com essa sessão para demonstração. Isso tudo vai ser preenchido posteriormente. Nessa sessão, nós vemos como é feita a colocação do substrato. O substrato que pega toda essa camada, ele é composto de palha, turfa e terra solo agrícola, da primeira camada de solo, de 0 a 10, 0 a 15 centímetros de profundidade. Ele é misturado o mais homogêneo possível, porque dessa forma, os fungos que estão no solo, eles vão utilizar a palha como alimento e vão favorecer a quebra de partículas de agrotóxico, das moléculas de agrotóxico, de forma acelerada. Além disso, a turfa e essa estrutura também permite uma aeração melhor de todo esse perfil. Então, o que nós estamos reproduzindo aqui é o que acontece na camada de 10 centímetros de solo, onde tem raiz, onde tem a aeração, onde tem matéria orgânica, porém, a gente está trabalhando com uma camada bem maior, de meio metro a um metro de profundidade. No caso do Brasil, em regiões com maior volume de chuva, com maior intensidade, nós temos que ter uma camada um pouco mais profunda e em regiões onde se chove menos, nós podemos ter uma camada mais estreita, de até 50 centímetros. A única palha que não se recomenda a ser utilizada são as palhas de leguminosas. Por exemplo, soja, feijão, ervilhaca ou outras dessa categoria. Porque essas palhas têm baixos teores de lignina e degradam muito rápido. A última camada que eu vou falar é sobre a camada superior, a camada que fica exposta, que é a camada de grama, a camada viva. Essa camada, que é um pequeno torrão de solo com a grama plantada em cima, ela tem a função de trazer ao sistema o chamado efeito de raízes, onde ele também acelera essa degradação, essa retenção de agrotóxico. E, ao mesmo tempo, ele é o responsável por manter a umidade do perfil do substrato. Com a presença da grama ou de qualquer outra vegetação, se cria um ciclo de evapotranspiração natural, como se isso aqui fosse um solo. Então, mesmo que, por algum momento, você tenha um excesso de água no sistema, essa raiz vai puxar essa água e vai promover a evaporação ou a transpiração, mantendo essa umidade do sistema de forma padrão. Os testes e a validação do sistema BioBed Brasil foram realizados em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, no campus de vacaria, ao longo de três anos. O sistema BioBed Brasil tem sido adotado na Universidade de Caxias do Sul com sucesso, no que se refere à aplicabilidade, ao custo e à acessibilidade também aos produtores. Esse sistema permite ser implantado nas pequenas propriedades e também que o produtor utilize uma estrutura já pré-existente, como caixas d'água, as fossas e substrato originado de outra atividade que ele desenvolva dentro da sua própria propriedade, diminuindo com isso o custo e facilitando a implantação dentro das propriedades dos produtores. Além de já estar aprovado para condições climáticas de clima temperado do sul do país, novas pesquisas estão sendo feitas para ajustar o sistema BioBed para outras regiões do Brasil, como, por exemplo, o Nordeste. Também estão sendo avaliados materiais alternativos à palha, como restos de poda. Confira agora, na terceira reportagem, como é a estrutura da BioBed Brasil e quais os cuidados necessários para o correto funcionamento do sistema. Acompanhe. O BioBed Brasil é um sistema bastante simples. É um buraco cavado no solo que deve ser impermeabilizado no fundo com substrato. Por cima, uma cobertura vegetal na qual serão depositados os resíduos de agrotóxicos. Pesquisador Luciano, o senhor pode detalhar melhor para a gente como é essa estrutura? Claro, Viviane. Trabalhando por partes, temos que começar pela parte impermeabilizada. Aqui na Embrapa, nós trabalhamos com uma geomembrana, que é um plástico de alta densidade e uma espessura de 2 milímetros, que impede que materiais cortantes, pedras ou coisas assim, façam buracos e permitam o fluxo de água do substrato para baixo. Mas nós podemos usar qualquer outro material que garanta essa impermeabilização, como, por exemplo, concreto, placas metálicas soldadas ou qualquer coisa nesse sentido. Além disso, a segunda parte, nós podemos falar sobre o substrato em si, que é uma mistura de palha, duas partes, solo agrícola, a primeira camada de 10 centímetros, e uma camada de turfa, uma mesma quantidade de turfa, que deve ser misturada o mais homogêneo possível, colocado nesse buraco, que tem a função de reter, quebrar, trabalhar esse resíduo de agrotóxico. É ele que vai eliminar esse resíduo de agrotóxico. Sobre esse substrato, nós colocamos uma camada de grama, uma camada viva, através de leivas. A grande função dessa camada é manter a umidade de dentro do substrato sob controle. Ele permite que a umidade fique em torno de 80%, evite excessos. O que nós temos que impedir é o excesso que promova apodrecimento. E, ao mesmo tempo, ele ainda, pelas raízes, vai ajudar na quebra desses agrotóxicos. Como é que funciona, por exemplo, no caso de chuvas? Essa água entra e como é que ela deverá sair do Biobed? Existem várias formas de você evitar que se acumule água no fundo dos Biobeds, do Biobed Brasil. Você pode fazer uma drenagem de fundo através de um cano, um ralo, que pode ser drenado por gravidade, ou você pode acabar usando um sistema de bombas, onde você coleta essa água num outro recipiente, numa caixa d'água maior, ou coisa assim, e, à medida que o tempo melhore, passa a chuva, você volta a ter o sol, você retorna essa água em quantidades menores para dentro do Biobed, ou seja, você recircula essa água no sistema fazendo com que todo o agrotóxico seja quebrado. A gente percebe que tem uns pilares dentro dessa estrutura. Para que eles servem? Como aqui na Embrapa o grande objetivo foi construir uma unidade demonstrativa, nós pensamos numa estrutura que permitisse, em algum momento, construirmos rampas sobre esses pilares, permitindo que a máquina agrícola seja toda trabalhada sobre a estrutura do Biobed. Isso evitaria que você tivesse um Biobed para tratamento do agrotóxico, do resíduo agrotóxico, além disso, um piso de drenagem, um piso de lavagem. Você poderia fazer todas as atividades sobre o Biobed. Nesse momento, a opção de uso na Embrapa ainda é usar o Biobed somente como reator, mas futuramente nós vamos utilizar essa estrutura de pilares. O substrato formado por palha, solo e turfa é fundamental para o bom funcionamento do sistema. O solo traz os fungos lignolíticos, que são os agentes microbiológicos degradadores de resíduos de agrotóxicos. A palha permite uma melhor aeração e a turfa oferece uma matéria orgânica de excelente qualidade. A correta mistura desses três produtos potencializa a ação desses micro-organismos que, após determinado tempo, variável segundo o contaminante e as condições ambientais, irão degradar as moléculas de agrotóxico. A colocação da cobertura vegetal com um bom sistema de raízes também é importante para o funcionamento do processo. Seguindo a recomendação, após cerca de um ano, o substrato que sai do Biobed Brasil deverá ser armazenado numa composteira. Essa etapa é um fator adicional de segurança na degradação e dissipação dos resíduos de agrotóxicos. Depois de seis meses, o resíduo deverá ser retirado da composteira e espalhado como adubo nas áreas agrícolas da propriedade rural, finalizando assim o processo. Da mesma forma, a literatura mundial, com uma ampla gama de agrotóxicos, tem mostrado que a eficiência de degradação no Biobed, comparando com a aplicação de produtos no campo ou de forma tradicional, garante uma eliminação acima de 95% da concentração inicial. Então, esse produto, ele realmente vai para o campo de uma condição de bastante segurança ambiental. É claro que no campo você também tem que aplicar ele de forma bastante espalhada. fazendo a sua parte para garantir que o produto, caso haja alguma molécula que ainda não foi degradada, ela também não fique concentrada, causando dano ao meio ambiente. Na quarta reportagem, você vai aprender como calcular corretamente o tamanho da Biobed Brasil para tratar os resíduos na propriedade. Confira! O Biobed Brasil é um sistema que acelera o processo de degradação das moléculas de agrotóxicos e deverá ser projetado para atender as necessidades de cada propriedade rural. Você pode ter desde Biobeds pequenos para produtores, agricultura familiar, como você pode ter estruturas bastante grandes até maiores do que essa. Isso tudo depende do volume de material que vai ser tratado, do fluxo de resíduo líquido que você vai dispor. um Biobed para pequena propriedade familiar, um horticultor, um fruticultor de pequena escala ou mesmo para um tratamento de jardim, de perímetro verde ao redor das cidades, talvez necessite um Biobed do tamanho de uma caixa d'água de 500, mil litros ou de 300 litros, coisas dessa dimensão. Tudo depende do número de vezes que o produtor vai aplicar produtos agrotóxicos no campo. Então, você tem que ter uma estrutura de Biobed que permita receber essa cauda e receber a lavagem do povo vegetador costal ao mesmo tempo. Então, imagina-se que um produtor que aplique uma ou duas vezes por semana algo no costal, essa estrutura menor seja mais do que suficiente para receber todo esse efluente. Já uma estrutura maior, como essa que nós estamos vendo, ela já é destinada para produtores que usam um número de aplicações muito maior, apresentem um fluxo de resíduos, um fluxo de efluentes bem maior. Porém, não existe um número exato que permita dimensionar o Biobed com base em um parâmetro único. Por quê? Porque o produtor pode ter uma única máquina e ter um mau manejo da sua máquina no ponto de abastecimento, gerando grandes volumes de efluente. Pode lavar ou pode deixar uma máquina em mau estado causando derrames e gere muito resíduo. Como pode ter um produtor que cuide bem do seu equipamento, mantém ele em bom estado, faça lavagem com volumes bastante pequenos e vai ter um fluxo muito pequeno, pode ter um Biobed até menor que esse. O primeiro passo é o agricultor calcular quanto resíduo líquido será descartado por período de uso. A recomendação é de 12,5 litros de resíduo líquido por metro cúbico de substrato em um período de três dias. Como exemplo, se o produtor ao final de um ciclo de tratamento gerar um resíduo líquido de 250 litros, e só voltar a pulverizar em três dias, deverá construir um reator no seguinte tamanho. Profundidade de 0,8 metro com uma largura de 4 metros e um comprimento de 6,25 metros. Caso o produtor adote boas práticas e consiga reduzir o volume de efluente para 50 litros de resíduo líquido a cada três dias, o dimensionamento será com uma profundidade de um metro com um reator de dois metros de cada lado. É importante espalhar o resíduo por toda a superfície e não concentrar em apenas um ponto. É necessário manter a umidade também nos períodos sem aplicação de agrotóxicos. Para isso, o produtor deve regar o biobed. Caso a umidade seja muito alta, ele deverá ser drenado. Em propriedades que têm épocas que demandam concentração de vários tratamentos semanais, é recomendável que o produtor adote um depósito prévio antes do biobed, como a caixa d'água, que receberá o resíduo líquido bruto e poderá ser utilizada para a rega. São muito importantes as boas práticas nos pontos de abastecimento. quanto menos água for utilizada e menos resíduo for gerado, menor poderá ser o sistema. Caso haja necessidade de pulverizações que gerem grandes volumes de resíduos, pode-se pensar em construir mais de um sistema biobed, sobre os quais deverá ser dividido o resíduo. O Ibravinha atua na coordenação do programa Alimento Seguro, voa para processamento já há um tempinho, há uns quatro anos. E esse programa é feito por várias mãos. A gente tem contribuição da Embrapa Alvivinho, Sebrae, RS, Senar, RS. Então, é um esforço coletivo. O módulo de boas práticas agrícolas tem foco bem específico na redução dos riscos de contaminação. Então, contaminação do produtor rural, do trabalhador, contaminação do produto e do meio ambiente. Nesse escopo, se trabalha muito a organização da propriedade. Mas, vimos que o Biobed Brasil é uma tecnologia que vem acrescentar e afavorecer muito a parte de redução de riscos de contaminação do meio ambiente. O Biobed Brasil é uma alternativa de custo acessível, com fácil manejo e prático de ser usado para auxiliar o produtor no descarte seguro dos resíduos de agrotóxicos da sua produção. E para mais informações sobre a Biobed Brasil, entre em contato com a Embrapa Uvivinho em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O telefone é código de área 54-3455-8000 e pela internet no embrapa.br barra Uvivinho. E na agência Embrapa de Notícias, fique com as novidades da pesquisa agropecuária que separamos para você. Confira! Segundo estudos realizados pela Embrapa Trigo e Gestão Territorial, o Brasil é capaz de produzir além da sua demanda doméstica de trigo. Isso faria o país passar de importador a exportador do cereal. Somente no centro-oeste é possível expandir a produção para o dobro do volume que se consome internamente hoje. Pesquisa usa genes que aumentam a produção de cordeiros. Por meio de mutações genéticas, é possível ampliar a capacidade de ovulações das fêmeas. Os genes aumentam o número de partos múltiplos nas ovelhas, garantindo mais cordeiros para comercialização. Resíduos orgânicos enriquecidos com minerais geram adubos de qualidade. Foi o que mostrou o estudo feito pela Embrapa Milisorgo com a cultura de milheto. O uso combinado de micro-organismos, resíduos orgânicos e pó de rochas é fonte de fósforo para as plantas. Isso gera benefícios ambientais, já que é uma alternativa ao uso de fertilizantes químicos. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. Veja agora no quadro Sempre em Dia como fica a legislação para a produção de sementes de soja com as novas regras propostas pelo Ministério da Agricultura para 2017. Acompanhe. Entre as mudanças previstas para 2017 as mudanças na legislação uma das principais é a forma de apresentação do anexo 33 que é o anexo que o agricultor entrega ao Ministério da Agricultura para declarar a produção de sementes para uso próprio ou semente salva. Essa mudança é bastante significativa porque ela passa a ser de meio físico que hoje você tem que entregar o papel o formulário ao Ministério da Agricultura agora você vai fazer essa declaração online no sistema CGEF ele está disponível em sistemasweb.agricultura.gov.br barra CGEF o agricultor ele vai pedir uma senha e vai poder acessar o sistema e fazer a sua declaração de reserva para uso próprio com isso ele vai deixar de ter que ir ao Ministério presencialmente entregar uma declaração e vai passar a enviar essa declaração pelo sistema um outro ponto significativo é a alteração da legislação de importação e exportação de semente a legislação nova ela está revogando a IN50 que era de 2006 ela busca dar mais agilidade no processo de importação e exportação e diminuir a burocracia então nós estamos eliminando alguns passos no processo de autorização da importação e exportação que vai beneficiar o exportador ou aquele que quer importar a semente agora a principal delas mesmo é a revisão do decreto 5153 que é de 2004 o texto já foi consolidado e encontra-se para ir para a consultoria jurídica do Ministério posteriormente na Casa Civil as principais mudanças no decreto que eu acho que vão impactar mais na produção é a obrigatoriedade da semente genética ser uma semente certificada porque a lei fala que as sementes para serem comercializadas elas tem que ser acompanhadas de certificado de semente e termo de conformidade o decreto que hoje está em vigor ele inovou e criou o atestado de origem genética que é um documento emitido pelo melhorista então hoje no nosso entendimento o decreto que está em vigor segue fere o texto da lei 10.711 porque a lei 10.711 não prevê atestado de origem genética para acompanhar a semente genética semente genética deveria ser uma semente certificada então a revisão do decreto ele visa corrigir essa distorção então o produtor de semente de semente genética vai ter que ser certificador de produção própria ou contratar uma entidade certificadora para certificar sua produção de semente genética hoje nós temos campos aí de mil dois mil hectares semente genética estão completamente à margem do sistema são produzidos com base num documento assinado pelo melhorista que é o atestado de origem genética a expectativa é trazer a semente genética para dentro do sistema de produção de muda ele ficar sob a tutela da fiscalização com partição de responsabilidade pelo responsável técnico do produtor de semente semente genética ela vai deixar de ser responsabilidade do melhorista e vai passar a ser responsabilidade do produtor da semente seja ele o melhorista ou não e o dia de campo na tv fica por aqui para assistir a outras reportagens acesse embrapa.br barra dia de campo na tv semana que vem temos um novo encontro obrigado pela sua companhia e até lá tchau tchau tchau